Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2023. Nessa aula nós já vamos resolver questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar e muito do nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil 2023. Então vem comigo e vamos agora para a leitura da questão de hoje, que diz assim. Nas configurações de conexão do navegador Mozilla Firefox, pode-se definir um servidor proxy, recurso utilizado para a redução do tráfego em rede. O mecanismo de funcionamento de um servidor proxy, letra A, implementa o padrão IRDA, que estabelece conexão direta via fibra ótica. Letra B utiliza uma área intermediária entre servidores de uma rede interna e usuários da internet. Letra C especifica um equipamento que atua como um cache entre o navegador Firefox e o servidor web. Letra D transmite dados por arquiteturas que privilegiam a topologia de rede de campo ou metropolitana. Letra E roteia o processamento para redes que utilizam tecnologia sem fio, impondo um padrão de segurança adicional. E aí pessoal, qual a resposta certa então para um servidor proxy? E aqui ele cita o navegador Mozilla Firefox, mas isso vale para uso em qualquer tipo de navegador, as explicações que eu vou indicar agora, certo? Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre servidor proxy. Pois bem pessoal, quando a gente fala do termo proxy, isso vem de procurador. E um servidor proxy, por sua vez, nada mais é do que um servidor intermediário. Servidor intermediário entre computadores clientes que estão lá na rede interna e os servidores da própria internet. No meio do caminho existe o servidor proxy entre, repetindo, os computadores clientes da rede interna, por exemplo, de uma empresa e os próprios servidores da internet. Mas por que o proxy existe? Qual é essa ideia de ser um servidor intermediário? É que ele funciona como um procurador que vai receber requisições de computadores clientes lá da rede interna e vai solicitar acesso a esses recursos em outros servidores lá na rede externa internet. E aí olha só como é que funciona a ideia do proxy quando a gente fala de um proxy de conteúdo cache web. Olha o termo que eu estou usando, um proxy cache web. O que é a ideia de cache? É o proxy produzir um armazenamento interno próprio para páginas que são solicitadas com muita frequência pelos computadores da rede interna, permitindo entregar esses dados, essas informações, que são solicitadas com muita frequência de forma mais rápida, porque ele vai armazenando cópia desses dados no seu cache interno, no seu cache de armazenamento interno. Vou mostrar isso nesse desenho, nessa ilustração. Então observa aqui. Aqui nós temos três computadores da rede interna de uma empresa. E aqui nós temos o servidor proxy. E aqui nós temos a representação da própria internet com os seus servidores, certo? Quando esse cara aqui, que vai solicitar acesso a uma página da web, usando esse computador aqui dentro da empresa, na verdade, quando ele solicita acessar uma página da web, essa solicitação de acesso vai para o proxy. É o proxy quem recebe a solicitação desse computador cliente aqui da rede interna. E aí o proxy recebe essa solicitação, e aí então ele verifica se ele tem esses dados aqui no seu cache de armazenamento interno. Se ele não tem esses dados no seu cache de armazenamento interno, ele vai buscar isso lá nos servidores da internet. Aí ele encontra esse recurso, traz para o seu armazenamento, guarda uma cópia desse conteúdo no seu cache de armazenamento interno, e finalmente entrega para esse computador acessar. Agora vamos imaginar que um outro computador desta mesma rede interna solicita acesso a esse mesmo recurso que foi antes acessado por esse outro computador. Então quando esse computador aqui solicita acesso a esse mesmo recurso, como agora o proxy tem isso armazenado no seu cache de armazenamento interno, ele já pega direto do seu cache e já entrega para esse computador, sem precisar buscar de novo isso lá da internet. Olha só que interessante. Então com isso o cache, o proxy cache web, acaba agilizando o acesso aos recursos em relação ao que os computadores clientes dessa rede interna estão solicitando, certo? Quando a gente volta para a questão, ela tinha umas pegadinhas sim. Quer ver? Vou dizer para vocês, porque ele pede o mecanismo de funcionamento de um servidor proxy, tá bom? Aí ele diz, ó, letra A, implementa o padrão IRDA que estabelece conexão direta via fibra ótica. Já está totalmente errado, eu não falei isso em nenhum momento sobre isso em proxy. IRDA é infravermelho, pessoal. E aí infravermelho nada tem a ver com conexão via fibra ótica. Então quer dizer que aqui está totalmente errado a ideia da letra A, nada tem a ver com a ideia do proxy. A letra B disse, aqui que era a pegadinha, ó, utiliza uma área intermediária entre servidores de uma rede interna e usuários da internet. Professor, essa aí deve ser porque proxy é um servidor intermediário. Não, não é, pessoal. Porque na verdade o proxy é um servidor intermediário entre os clientes da rede interna e os servidores da internet. E aqui ele botou o contrário, ele botou entre os servidores da rede interna e usuários da internet. Não, ele é intermediário entre os usuários da rede interna, isto é, os clientes da rede interna, e os servidores da internet. Está o contrário ali a letra B, está errado. O proxy é um servidor intermediário, vou repetir, entre os clientes da rede interna, isto é, os usuários da rede interna, e os servidores da internet, e não os usuários da internet. Por isso que ficou errado a letra B, era uma pegadinha, ele inverteu, não é a resposta da letra B. A letra C disse assim, especifica um equipamento que atua como um cache entre o navegador Firefox e o servidor web. Aí está certo a letra C, porque como ele está falando sobre o servidor proxy em relação ao Mozilla Firefox, que é o navegador, nesse caso específico então, nós podemos dizer que o servidor proxy vai especificar um equipamento que vai atuar como um cache, isto é, como um armazenamento entre o navegador Firefox, que é o cliente, e os servidores da web. Portanto, vai funcionar como um servidor intermediário entre o navegador Firefox, que é cliente, e os servidores da web. Está perfeito. Mas está atuando como um cache. Por que como um cache? Porque ele vai armazenando o conteúdo que ele vai acessando no seu cache de armazenamento interno, para entregar isso mais rapidamente quando esses dados são solicitados de forma repetida. Por isso a resposta certa é a letra C de Canadá nessa questão. A letra D disse, transmite dados por arquiteturas que privilegiam a topologia de rede de campo ou metropolitana. Não, a ideia dele é servidor intermediário entre rede interna e os servidores da web, como eu disse aqui. E a letra E roteia o processamento para redes que utilizam tecnologia sem fio e impondo um padrão de segurança adicional. Também está errado porque o servidor proxy funciona tanto em redes com fio como sem fio, não é esta a determinação dele. A única que está de fato correta aqui, então é a nossa letra C de Canadá, gabarito e a resposta desta questão. Certo pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza, pessoal, vocês vão gostar do nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil 2023. Valeu então, um grande abraço, até a próxima e bons estudos!